A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, from the waters deep, into the sea of our God, and I will sing, salvation song, 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 And I will sing, ax, And I will sing, salvation song, And I will sing, salvation song, Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Quando o diabo vem, eu posso sair daí Yeah, 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 I can see you Where about your money, money? I still know that they strike you for a single penny Yeah, I can see you, I know Deus te amo, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama Olha, o teu nome é feita Ele salva todo mundo com o sangue dele Agora eu feliz, eu sou o filho dele E quero falar, se eu desculpar I got nothing to fear I got my Jesus and it's rockin' on my side I got angels surrounding me And God gave me wings to fly So short, I'm gonna fly Show me that I hate I gotta rise Oh, yeah, I'm gonna beat it I'm gonna beat it up Jesus, yeah, I'm gonna beat it 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 porque Deus está com você então eu falei que igreja é sua tipo a gente igreja que você veio pra pra treinar quando você sai da igreja você precisa, fica forte pra praticar obrigado então nós vamos vir a minha para nos dar uma boa dança não não Não, não é? Aleluia! Aleluia! Prazer ao Senhor! Prazer ao Senhor! Prazer ao Senhor! Aleluia! Aleluia! A roupa tem uma curatela! Não é fácil! Agora a gente vai dançar, eu vou dançar um pouco pra vocês, pois a gente vai dançar junto! Entendeu? Mas primeiro eu vou explicar a música. A primeira música, eu vou dançar agora. A palavra é Yoruba. Eu sou nigeriano, eu vou falar Yoruba. Mas eu vou falar uma coisa rápida sobre isso. Aqui no Brasil, eles colocam muitas coisas na Yoruba. Fazer coisas muito engraçadas, entendeu? As pessoas chamam uma bomba, um bumblé... Coisas da brincadeira, entendeu? Mas na Nigéria, nossa cultura... Só assim... Só assim morrer, a gente dança. Só assim nascer, dança. Qualquer coisa, dança. Entendeu? A gente expressa a vida e dança, entendeu? Então a gente nunca deixa de água entrar no nosso corpo de água. Outra coisa. O médico aqui vai contar com você comigo. O que é? O melhor... Melhor remédio. Não, melhor remédio. Boa saúde é felicidade. Entendeu? Alegria. Muito obrigado, senhor. Quando você ficar triste no dia, você... Fazer, ficar, entendeu? Por favor. Segunda dança. A gente vai dançar no qual? A gente vai dançar na igreja. Entendeu? Morire. 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 É Yoruba. Entendeu? Eu vou dançar agora. Eu sou aqui doida. Mas eu dançando na igreja. Eu sou aqui uma turma que foi lá pra mim assim. O que você tá dançando pra gente? Não. Vocês estão dançando na igreja. Não. Só um jogo que vocês vão fazer querer. Eu vou ganhar dinheiro. Entendeu? Hoje a gente vai fazer quanto Deus quer que a gente dança. Entendeu? Pra graça a Deus. Morire. Significa eu encontrar coisa boa pra ele. Então. Eu tenho que ir dançar pra graça a Deus. Eu vou dançar primeiro. Segunda dança. Vai dançar junto. Segunda dança. Entendeu? Segunda dança. Eu não consigo isso. Mas nem faço pra vocês. Tá bom. Esse primeiro dança. Eu falei por uma semana. Com quase cinquenta pessoas. Tá vendo? Que dá. Quando eu sorri. Eu tenho que apresentar pra vocês. Se o mais dá é bom. Beijo. O que você não liga. Vou inspirar pro meu mundo. É bom. Vou inspirar pro meu mundo. Em nós worki muito grande. Vamos virar pro meu mundo. Aplausos 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 Amém. 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 ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 Obrigado.